O Pidgeot descarregou o time, ele absorveu a pressão né, a esponja. O som do sub deveria ser um forasteiro. Esses pontos que eu ganho aqui, eu compro coisas depois, loja de conteúdo aqui, tenho seis mil pontos, eu posso comprar modelo personagem. Deixa eu ver, que que é isso? Ah, eu só compro modelo pra ver o bagulhinho. Ah, foda-se, não me ligo tanto não. As redes sociais foi para Resident Evil 4? Ah, eu já twittei muitas vezes hoje, acho que aconteceu na segunda live, já mudei de jogo trinta vezes. Pera, eu pulei as cenas, pá. Hum... Opa, é. Tô mal. Ah, não tem problema. Não tem problema. Não me preocupa. Não me preocupa. Não me preocupa. Você já entrou? Não, ainda. Agora eu vou procurar. Agora eu vou procurar. Pera, eu vou procurar. Pera, eu vou procurar. Pera, eu vou procurar. Pera, eu vou procurar. O boné do policial. Vamos para o capítulo quatro. O dublador do Enel. O Liu, ele é o dublador do Enel e o dublador do Minato, do Naruto. Onde tem munição para pistola que eu perdia? Vamos ver aqui, ó. Casa de barcos. Vai ter um... Chave da igreja. Cadê o vendedor? Aqui é a casa de barcos. Outro lugar. A brisa. A brisa. A brisa. A brisa. Se escapar nos comodríveis. Perseguirmos. Guilhenes. A brisa. A brisa. A brisa. Se escapar nos comodríveis. Eles deram uma mudada no jogo. Agora eu vim daqui. Deixa eu só ver se não tem nenhum item pra cá. Vem que não tem poder elétrico, tem. Ô porra! Que isso, velho! Bora! David Jones. Ele não queria levar dano ali não, velho. Não tem um bagulho de que flashbang mata esses bichos direto? Que que é? O que é isso? Mato. Aí está! Aiei! Nossa senhora! Foi mal, foi mal o Leon. Errei. Não tem mais bad isso daí, tá? Eu vou pegar. Ok, recarrega, recarrega. Esse jogo de quadro japonês é muito bom. É muito bom, velho! Vou carregar mais uma. Tô ficando sem curinha. Tô ficando sem curinha. O que é isso? Mano, é porque no nível difícil eu dou menos dano, velho. Por isso que é foda. E aí seria ai suave? O que é isso? 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 Será que essa chave tal tem que pôr dois bagulhos aqui em cima? Isso não tinha. Não tem nenhum. É o lago. Mapa atualizado. Lago. Local do mural. Ok. Lago. Ué, tem itens no lago? Eu vou andar de barco. Destigue os dois locais. Que os dois locais? Eita porra. Eu vou andar de barco? Os dois locais vão me colocar a andar de barco. Tipo, poder dirigir solto. Ah, aparentemente vai ser isso. Chave de antigo santuário. Não sabia que eu ia poder andar de barco. Venda um ovo de galinha dourado. Que isso pega um ovo de galinha dourado pra mim. Que eu vou fazer com eles. Mas a gente não fica sabendo. Que é no cu. Tá com dificuldade? Não é mais defeso. Caralho, eu tenho arpão. Meu Deus, eu vou poder matar inimigos. Adelo menos. É mega. Eu acho que eu vou poder atirar lança nesse cara. Caralho, virou God of War, velho. God of War tem essa mesma mecânica que ele vai passar pelos barril, velho. Eu quase joguei, mas tá diferente o jogo, entendeu? Tipo, tu não podia dirigir de barco e foda-se. Tu usava o barco pra atravessar o lago, fazia a missão e já era, né? Se não joga os novos, tô jogando outras coisas, estressar um pouco de LOL. Vou passar ali e vender esse daqui. Eu já posso comprar um upgrade pra alguma coisa daí. Cara, como é que era a missão das cobras, eu tenho que vender pra ele? Um amigo muito querido Instagram e a gente tem que dar uma mão. Venda as 3 vibras, tá? Só vender. Vender 3 vibras, vender relógio de bolso, vender esse daqui. Concluir a missão. Aí agora, trocar. A gente vai pegar. Puts, eu queria mirar laser pra pistola, mas eu queria isso aqui pra ganhar ouro também. Cadê, ó? Cadê, ó? Thank you! Outra coisa tem alguma coisa? Se você colocar um novo inimigo, você pode colocar um novo inimigo? Isso é um grande tamanho, mas... O que é importante é apenas uma grandeza. Você pode fazer uma coisa que eu gosto de fazer? Isso não é muito bom, né? Então, consegui. É o mesmo que você quiser. Agora eu tenho que conseguir um ovo de galinha dourado. Será que vai ficar meio open world esse resíduo aqui? Eles vão deixar, tipo, explorar full. Porque assim, tem isso daqui pra eu ir agora. Que eu quero ir. Aí tem lá, que eu posso ir também. Não é outra coisa, se pá. Eu tenho que ir nos dois pontos marcados aí no mapa. Opa. Como o jogo tá mais hype do ano? Cara, eu tô com bastante vontade de jogar o Diablo 4 completo. Tô com vontade de jogar o... O Zelda novo. Vai ter o... O bagulho do Hollow Knight. Associação do Hollow Knight. Um barulho irritante. Alexandrita. Alexandrita. Putz, essa Red Nine não é melhor do que... Do que a pistola que eu tô usando. Ela tem em 50 de dano. Acabei de upar a minha pistola, velho. Pessoal, eu tenho em 40. Vou usar essa daqui mesmo. Já eu tô upando ela. Vou tentar ir lá agora. Tem tesouro. Ainda vou tatuar o Inset Hollow Knight. Pico. Eu queria deixar eu pingar o mapa onde eu quero. Ali, eu acabei de perceber que tem... Tem peixe. Meu Deus, dá pra pegar peixe. Dá pra pescar, velho. Ah, o Final Fantasy vai ser legal também. As galinhas dourapam o ovo se eu matar elas. Eu preciso achar um ovo de galinha dourada. Como que eu acho um ovo de galinha dourada? Como que faz o ovo? Eu tenho que correr atrás das galinhas até ela dropar o ovo? Ou matar elas? Ovo de galinha dourada. Safe. Agora a gente vai... Chave da igreja? Ué, essa chave eu uso lá? Não entendi, ó. Chave da nova Assassin's Creed. Assentamento de região do lago. Lago já foi. Agora vai estar trancada. A porta está com o signo. Não, não. Pedestal de pedra. Eu não acho que eu estou meio livre. Eu posso ir para qualquer lugar aqui. Eu não curto muito Assassin's Creed não, velho. Só muito forte. Eu não estou indo. Vamo ver Será que essas marcações na parede são símbolos? Ó, vamo ver Tem várias manchas verdes na parede Que as manchas que tem os símbolos aparentemente O problema é quais serão Tá, tem uma sequência pra fazer, ó Seu cara do twitter falou que ia pra academia Pois eu tô aqui correndo vendo live da Ali, mano O fluxo mamou, mamou pra caralho Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não estou aqui, ó Eu não estou aqui, ó Eu não estou aqui, ó Opa Esse Esse E daí Esse 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 Ué Tem Será Tem Tá, são quatro símbolos Tava botando três Eu não sei bem que dava pra for 4 também Dá 3 mesmo Cabeça de blasfemo Eita porra, tem o sangue dentro Eita porra Pedaço hexagonal C Não sei o que foi Não, esse remake ta muito bom Ta louco Ta agora Ta agora Deixa ele pra ca primeiro pra ver Ele é uma pra baixo que eu vou passar disso pra ver Eu não me lembro de ter passado aqui Ah não, eu não passei aqui não Aqui é outra região já, né? Ahhh, para de se mexer Um forasteiro A mira não contribui as vezes Ah, eu já vim aqui sim Quando que eu vim aqui? Ah tá, lembrei Mas eu deixei de lutear umas coisas aqui aparentemente Mas eu lembrei entre aspas Mas eu lembrei entre aspas Não tenho chave simples para usar Lá tem um tesouro Será que dá para pegar? Dá para não pegar de bobeira esse tesouro? Aqui foi onde eu e o Luiz ficamos presos Combrei agora Oito para pegar o tesouro que está ali, né? Já estamos aqui Nel com gema vermelha Já dá para prender tudo Já dá para poupar minhas armas de novo Ainda mais que eu peguei um bagulho de pérola também Não sei Esse live amanhã é domingo, pô? Ô filho da puta Tem mais um lugar para explorar Que é aquele ali da frente E depois é só fazer a missão O que é daqui, ó? Ah O que é que eu fiz aqui, ó? Quero meter o brilho no quentes, mano Meu monitor estava muito escuro, velho Não tava enxergando porra nenhum Ah, agora eu posso abrir todos esses bagulho Nossa, esse pato fica no Ryoko Nossa, esse daqui vai ficar caro, tá? Dois dificuldades de game? Não, tá na mais difícil, né? Será que o cara vai me dar uma missão de pescar daqui a pouco? Perestal de pedra Ah, lá é pra pôr a cabeça Vou pôr a cabeça lá, pela pôr Nossa, parece uma baratona gigante Não, não é pra pôr a cabeça não Aqui é outra coisa Aqui é o bagulho hexagonal Aqui é o bagulho hexagonal Aqui é o bagulho hexagonal Cara Como que eu faço? Tá Me perdi, não sei fazer não Calma Dan, calma meu caralho Cadê o tutorial, quantas para a direita, quantas para a esquerda Não sei que você está pensando muito, nem estou pensando muito, só estou girando Tem que pensar Eles só giram de 3 em 3 São 3 núcleos que giram Tipo, eu tenho que botar sempre o do meio, girar ele para o lado que eu quero Tipo assim, esse daí do meio, ele tem que vir Ele vai ter que ir para a esquerda, eu acho É, ele ali em cima Tá, acho que aprendi a fazer Ídolo depravado Não, 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 tinha visto um peixe, eu quero pescar Então toma Filho de uma puta É para você pegar o peixe e não descer do barco, amigão Eita porra, vai ser difícil organizar meu inventário, tá Vou começar um segundo Não tem código não, Spar Ok, pronto O peixe serve só para vender, será? Ou vou usar para alguma outra coisa Vou jogar Tá, vou fazer o barco Ah, e... Ah, e... Ah, e... Ah, e... Ah, e... Mano, tem muita coisa para vender esse bar, eu farmei bastante Vender o ovo de galinha dourado que ele quer Peludo depravado Peludo azul Trocar, tá Agora eu vou pegar a mira laser que eu queria Vou turbinar a pistolinha Será que eu compro a metralhadora? Agora não tem espaço, né Na metralhadora Eu acho que eu vou vender essa balestra para comprar a ump Não sei, eu acho que eu vou vender essa balestra para comprar a ump Não, mas eu acho que eu não vou vender essa balestra para comprar a ump Ah, ehehe Hihihi Hoho! Você pode ver o que acontece com um monte de pesquisa. Você pode tentar experimentar. Você tem que entender a diferença. O que é o seguinte? Agora a gente vai precisar pegar a coisa dela. Nossa, meu espaço! E os peixes? Eu posso vender os peixes? Fala que você vai comprar os peixes, amigão. Os peixes ocupam muito espaço. Vender os virotes, vender a vibra. Mas não há outros peixes. Não há outros peixes. Não há outros peixes. Agora está! Vem! 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 brinca com o perigo, com as vazões ali. Sem indicação pra uma V12, sim. Lindóquilo. Tá, tá na esquerdinha. Caralho, não ganha mais vomição, velho. Filho da puta. Eu nem posso comprar sem receita. Não pode se esconder. Não pode se esconder. Eu não posso correr, mas não posso. Sei que está aí. Mas que co... Porra! Morre, morre, morre! Ainda bem que eu acabei de salvar. O cara grita em espanhol, porque tipo, a linguagem do jogo original não interfere na língua do que os caras falam aqui, entendeu? Aí só tá no universo que os Estados Unidos falam japonês. Mas os caras aqui ainda falam espanhol, entendeu? Nossa! Tem. Isso. Isso. Se colocar a língua espanhola, os monstros não falam em japonês. Ah, velho, o que é isso? Cadê o predict, velho? Ah, velho, o que é isso? Não, velho. Ah, velho. Pode ser, não pode ser. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Você faz feira? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Próximo e venha para o templo. Tinha que ter um bagulho de marcar no mapa pra onde eu quero ir, e ele ficar uma setinha. Eu tenho que ter que ficar apertando assim toda hora. Eu me perco. Eu tô gigante, acho que é agora o gigante. O que é que eu quero ir? Ah, eu não tenho nada pra comprar e vender. Uma dessas pra vender só. Obrigado. Acho que é aqui que tem coisa pra trocar. Na própria lado de tiro, e eu não vi. Deixa eu ver se tem mais ficha de ouro que eu posso pegar. Eu não vi, eu não vi. Ok. Putz, cinco mil e setecentos. Eu tenho que fazer oito mil e pouco pra ganhar outra de ouro. Você pode fazer um golpe de golpe em um golpe que você está comido. Um, dois, um... Um, dois, dois, dois... Ah, o que mata com um... A pistola não atravessa, só o que atravessa é o... É o rifle. Ah, a pistola não atravessa, só o que atravessa é o... É o rifle. A pistola não atravessa, só o que atravessa, só o que atravessa, só o que atravessa, só o que atravessa. A pistola não atravessa. O que é isso? O que é isso? Nós temos que chegarmos com a Tensalinha! Não sei se ele salvou o Tomacros aí Mas o Zikin dera o respawn ainda velho Agora que vai rolar merda Certeza O Zikin ter dado até respawn Turbinaria borboleta Já vou ali vender e turbinar alguma coisa É o gigante? Acho que agora é o gigante Dá pra turbinar a capacidade de munição da pistola Dano dá 12 Pra cá Ai agora Olha o checkpoint ali Como que não quer nada Fodeu 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 Meu Deus É o cachorro óbvio Fodeu É o cachorro Fodeu Fodeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu tava ganhando. Se o lobo morreu, eu vou ficar puto. Acabou, minha. Era mais fácil ter dado bala, né? Se eu soubesse que ia acabar o bagulho. Não! Caralho, o lobo muito pega. Tchau. Tchau. Cara, então, tá acabando todas as minhas munições. Tchau. 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 Pai-chan. Eita, porra, fodeu. Que isso? Ah, lá vem, velho. 3 tiros de 12 nisso aí foi pai. Mano, a Ghost tá maluca com o bichinho que tem que ser. Chave pequena, lá tem uma ervinha. 3, 0, Valverde. Clássico. Eu não tenho o amarelo, não é preciso pegar o amarelo aqui dentro? Será? Acho que tá faltando um. Aí, azul. O daia, o azul. Tá. Tá. Não, é diferente do que eu tô pensando. Eles mudaram isso aqui, esse pá. Isso aqui é o tutorial, né? A gente não quer dar o tônico, o pá é. A cor é irrelevante. Justo. Dá-lhe na FF, porque a do resub tá quase. Erro de B-Way. É só me fazendo assim, ó. Tá testando todas as possibilidades. Tá burlando o jogo. Tô, caralho. Não vou terminar nunca isso. Caralhinho, até cansou, velho. Entendi a Pira, não. Sempre encheu o branco com as cores? Tem que achar onde que é o azul primeiro. Tá, o azul é aqui. Agora o verde. O verde é aqui, ó. Agora o vermelho. Vermelho aqui, ó. Não foi! Não foi! Não foi! Não pode deixar em cima da marca. Calma, calma aí. Bom, aqui acabou já Trianglinho De verde nas patas da direita Play 2 era mais fácil Verde estava bonitinho entre as aulas desse treco Aqui, ó Ah, entendi, eu estou vendo o blader errado É só preencher o redor do Do bicho O que importa é o que está ao redor do bicho Os outros, eu acho O azul volta Que isso, volta para onde? Agora eu putaria já Pronto Faça isso E não é nessa igreja que vai entrar o gigantão lá, me dando um soco no peito de novo? Eu tinha feito 30 segundos Tem mais coisa que você faz em 30 segundos Não sexo, porque isso você não faz Nem isso Eu sei Eu sei Você tem que ver com Ashley e Graham? Não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu sou o Leo. Eu sou o Presidente. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Você é um homem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não explorei toda... Não treinei de explorar a igreja Pô, será que eu deixei item dentro da igreja ali, velho? 81.8% 81.8% 83.8% 81.8% 84.8% 84.7% 86.9% 86.8% 86.9% Vamos ver se ele me deixa jogar aqui dentro. Ah, ele deixa eu jogar. Sigma o quê? Sigma, Gamma, Phi. Ah, não tinha nada aqui não. Aqui foi onde eu peguei a Ashley. Atrás do altar tinha item mesmo? Não tinha não, né? Não tem não. Entendi. A gente tem um rosto que tinha feito um barco. Um abraço. Isso deu muito tempo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tem japonês? Fica legal em japonês. Tô a Chaku abrindo. Confira-me. Obrigado. H.Q. Targetou. É verdade? Você está sem ele? Sim. É verdade, Kondor. Ele vai para o ônibus. 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 Entendi. Ele vai para o ônibus. Então... Isso... Este que diz que toca em combo. Perdi para aprovidos. É seemed mais difícil de atingir. Ele vai para orar. O ventilador da Luceira filmou o nosso trabalho. O que foi? O ventilador queima o negócio quase tudo. Eu quase não fumei. Deixa ele na pia pra mim. Dê o máximo de janos que você puder, porque a formação de coisa diferente dá mais valor. Entendi, ó. Rapaziada, vou parar por hoje de live, beleza? Fiz bastante tempo de live hoje. Obrigado por ter acompanhado. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês, beleza? Vou dar um ganho aqui no Luizão.